Na 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 Na... Na 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 Na... Na 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 Na... Uo mama, uo mama, uo mama Let's go, yo Tá confessando, tá pensando é boa Tudo santo dia que Deus põe na cus Da onde é o mico bom, na pilão Sota coche que chupa e subi couscous Tudo noite, antes de dormir, me está passando, resta rico, bufato, namor E hoje meu coração se rir de alegria, pelo amor de Deus, já traz-me embora Se que é um filho de Deus, dá o joão de todos os meus planos Se que é um filho de Deus, dá o joão de todos os meus sonhos Se que é um filho de Deus, dá o joão de meu lado nos pediu Se que é um filho de Deus Oh mamá, 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 oh mamá Diz-se subi-mo a festefer na mar del que atrás Demi-co-bo e pa-sempro e pa-eternidade Sicre mundo finda Sicre em ficha hoje Da o joão na todos os meus planos Sicre em ficha hoje Da o joão na todos os meus sonhos Sicre em ficha hoje Da o joão de nha lado nas peggio Sicre em ficha hoje Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Que meia o cheio